Capítulo 14 Mutilando os sentimentos criminosos Ouviste-se que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Mateus 5, 21 e 22 Na Bíblia, o primeiro homicídio acontece entre dois irmãos. Caim assassina friamente seu irmão Abel. Gênesis 4, 8 a 16 Lameque, descendente de Caim, declara às suas esposas Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Gênesis 4, 23 Pensando na humanidade como uma unidade, o assassinato é uma espécie de autofagia entre os humanos. A lei, não matarás, surge então como uma forma de preservação das pessoas, um mecanismo com o fim de pôr um freio nessa banalização da vida. O mandamento não matarás, dito aos antigos, era compreendido tendo o assassinato apenas como ato consumado. E, obviamente, sentir o desejo de matar não deve ser tão grave como o ato consumado. Todavia, Jesus está enfatizando o fato de que o assassinato é decorrente da manifestação de sentimentos humanos maliciosos. A raiz do problema aloja-se dentro da pessoa, não é uma influência externa. Quem não quer ser assassino, necessita erradicar a maldade enraizada na caverna da alma. Está escrito que Caim matou seu irmão porque as suas obras eram más. 1 João 3, 4 Logo, o assassinato não começa com uma arma na mão. Inicia com uma intenção maliciosa. Fermenta-se no ódio do coração. Concretiza-se a partir da internalização mental da morte. Mas a lei, sozinha, não tem poder para erradicar essa fermentação fúnebre dentro das pessoas. A lei pode até exercer o papel de inibir. De um modo geral, tem a função de punir, mas quase nenhum poder para prevenir. De fato, Jesus está indicando novos caminhos para que nunca exista assassinato na comunidade dos discípulos. Então, como ele faz isto? Simplesmente toca nas motivações, valores e sentimentos dos discípulos. No discurso de Jesus, os discípulos não deveriam alimentar sentimentos que manifestassem ódio, depreciação ou desrespeito ao próximo. Eles deveriam sempre buscar a reconciliação com os irmãos, negociação com os adversários, cautela com os perversos e misericórdia com os inimigos. Estas recomendações de Jesus eram mais amplas e profundas em favor da vida do que simplesmente a proibição de não matar. O ensino de Jesus sobre este assunto também desnuda a superficialidade religiosa dos escribas e fariseus. São estes que estabelecem as regras de julgamento, contêndo inocentes, apedrejam prostitutas em nome da lei e o fazem com frieza ou ódio cruel. Por serem assim, matam, assassinam, como se estivessem fazendo um grande serviço a Deus. Muitos, sem o perceber, tornaram-se especialistas da morte. Ouviste-se que foi dito aos antigos, não matarás. E mesmo assim mataram. Mataram comunidades inteiras, homens, mulheres, crianças inocentes. Os judeus agiram dessa maneira em nome da sobrevivência ou da erradicação de costumes maus de tribos pagães, às vezes em nome de Deus. Presumo que o fizeram por causa dos condicionamentos religiosos e militares em que estavam mergulhados. De um certo modo, sempre se arranjaram justificativas para matar coletivamente. As guerras são o exemplo da quebra do mandamento, não matarás. Nos casos do Antigo Testamento, as narrativas estão apenas relatando como as coisas aconteceram e como os judeus nacionalistas registraram de forma tendenciosa suas conquistas militares. Nem Jesus nem a sua comunidade de seguidores copiaram o mesmo modelo. Estes preferiram a própria morte a ousar matar. Alguns podem não concordar com o pacifismo radical, mas, de fato e de verdade, se nos reportarmos a Jesus e sua comunidade de discípulos, não há como não os percebermos como pacifistas radicais. Eu, porém, vos digo, somente Jesus teve a ousadia de falar como se fosse outro Moisés. Sua mensagem vai em direção à atitude do discípulo diante dos vários relacionamentos humanos. Conforme já dissemos, não se mata apenas com armas na mão. No conceito de Jesus, somos assassinos necessitados de cura quando matamos as pessoas dentro de nós mesmos, porque, na verdade, quando isto acontece, é um sinal de que, por antecipação, já houve uma morte, a morte da sensibilidade humana dentro de quem é propenso ao assassinato. O assassinato acontece quando alguém instaura um paradigma de morte dentro de si mesmo. No texto, o assassino é identificado como aquele que despreza uma pessoa ou que a trata como se fosse tolo, boboca, cabeça oca. Veja a radicalidade de Jesus. A maldade que pode desembocar em assassinato está dentro e não fora das pessoas. Entendendo, portanto, o discípulo como alguém limpo de coração, toda a ira, todo o ódio e depreciação do outro são motivos de preocupação e atuação estratégica do discípulo com vistas à erradicação desses males. Tanto a ira como o insulto contra um irmão são considerados graves aos olhos de Jesus. Quem assim proceder estará sujeito a julgamento do tribunal. Verso 23. Todavia, mais grave do que essas duas situações é matar pela indiferença, pelo desprezo, pela não aceitação do outro. Na verdade, as discriminações étnicas, religiosas, culturais, as separações de classes sociais já matam mais pessoas do que todas as guerras juntas. Por sinal, as grandes guerras geralmente começam com simples conflitos étnicos, às vezes familiares. Os discípulos sofrem isso na pele, são perseguidos por causa da justiça, por causa do nome de Cristo, e não desejam que o mal que lhes é feito seja praticado contra ninguém. Lutam em favor da vida, contra toda espécie de morte. Mas como evitar que os braços controladores da morte se instalem em suas vidas? Como evitar que os mecanismos de morte criem raízes em seus corações? Jesus vai em busca de coisas simples, um mínimo I e um minúsculo Tio, mas de significados profundos. No pequeno detalhe, a justiça do discípulo deve ceder em muito a dos escribas e fariseus. Mas como? Simplesmente não alimentando o desprezo, não tratando o outro como se fosse nada. Conheço pessoas que conseguem desprezar outros com técnicas acuradas, usam táticas maliciosas e as praticam com uma destreza incrível. São capazes de apagar a presença de alguém, de assassinar a alegria, o prazer de existir do outro. Sabem laboriosamente transformar um ambiente de festa num funeral macabro, lúgubre. Sabem fazer outros sentir o desejo de cavar um buraco para se enterrar nele. Matar é uma especialidade que alguns conseguem internalizar. Daí a razão de Jesus condenar o assassinato que começa a ser germinado na mente. Sobre os especialistas em matar, Jesus diz, estão sujeitos ao inferno de fogo. Verso 22. Depois desta sentença, Mateus cria quatro cenários. No primeiro, ele faz referência a um espaço religioso em que duas pessoas, irmãos, estão em possível conflito. No segundo cenário, existe um adversário determinado a levar o discípulo até as últimas consequências devido a um desacordo. No terceiro, o discípulo está diante de um indivíduo perverso. E, finalmente, no quarto cenário, o discípulo é estimulado a amar a todos, inclusive seus supostos inimigos. Mutilar o desprezo ao irmão usando a reconciliação. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixe perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e, então, voltando, faze a tua oferta. Mateus 5, 23 e 24. No primeiro, fica evidente a importância dos relacionamentos. Eles são tão importantes quanto a virtude de se levar uma oferta ao altar. Culto é um ato de quem pressupõe ter encontrado a reconciliação com Deus e, sendo reconciliado com Deus, deve viver também reconciliado com o irmão. O discípulo estará disposto a sacrificar o culto a fim de buscar a reconstrução de uma amizade em risco. E isto é mais do que não matar. É viver em função da gestação da vida. Jesus não está mandando os ofendidos pedirem perdão a quem os feriu. Ele está recomendando que se crie um espaço de reconciliação entre as partes ofendidas. Os especialistas da morte consideram estes ensinamentos de Jesus bastante pesados e estranhos. Todavia, eles não são tão penosos para quem existe em função da construção da vida. No segundo cenário, não se fala mais de irmão e sim de adversário. Aqui, a recomendação é que se busque um acordo enquanto as coisas ainda estão em processo. Que não se permita que as relações sejam resolvidas na última instância de um tribunal ou num ponto onde não haja mais condições de negociação. Que se seja proativo na negociação com o suposto inimigo antes que se morra na solidão, na masmorra do cárcere. Em outras palavras, antes que se tenha um prejuízo por imprudência ou por indolência. Na primeira ilustração, Jesus enfoca a relação do discípulo com o irmão, alguém da comunidade cristã. na segunda é um adversário qualquer. Na relação com o irmão, ele recomenda não alimentar a ira, não proferir insulto, não menosprezar, cultivar caminhos de reconciliação, mutilar males maiores usando o diálogo e a negociação. Na relação com o suposto adversário, ele orienta a buscar estratégias de negociação. Entre em acordo sem demora com o teu adversário. Mateus 5, 25 e 26. Fica evidente que na relação com os irmãos, os discípulos devem buscar a reconstrução de relacionamentos profundos pela reconciliação. Na relação com os adversários, a atitude é meramente diplomática. É um acordo, uma negociação apenas, a fim de que não se chegue a consequências mais dramáticas. No texto, o drástico é ilustrado como sendo o ponto final de um julgamento, submeter-se à humilhação de um oficial de justiça e, se for o caso, até a prisão. Verso 25. Estamos dando um salto na sequência do texto para continuar trabalhando na temática das nossas relações pessoais. Portanto, os blocos sobre o adultério versos 27 a 32 e sobre os juramentos versos 33 a 37 entrarão em comentários posteriores. Mutilar a ira do perverso usando cautela e paciência. Ouviste-es que foi dito olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso? Mateus 5, 38, 39 e seguintes. Não quero ser repetitivo, mas gostaria que você acompanhasse atentamente o raciocínio. No relacionamento com o irmão, a orientação é a reconciliação. Com um cidadão qualquer que se tornou um adversário, a orientação é a negociação. Mas agora a situação é outra, totalmente diferente das duas anteriores. O texto, versos 38 a 42, refere-se a uma pessoa perversa. E aí, o quadro muda completamente. Jesus não estimulou seus discípulos a irem tomar cafezinho com pessoas perversas. Ele apenas orienta que não se faça resistência a tais indivíduos. Também não manda seus discípulos oferecerem a face para ser batido em qualquer situação. Mas há situações em que, por causa do perfil do inimigo, não se consegue reconciliação nem negociação. E aí, nestes casos, a melhor atitude é não revidar, não resistir ao perverso. Se um assaltante perverso quer levar seu carro, entregue também os documentos. Se quer levar a moto, entregue de imediato o capacete. O perverso com uma arma na mão tem, de certo modo, o controle da situação. Um controle irracional, mas tem. Já vivi essa experiência de ter alguém com uma arma de dois canos na minha cabeça, dizendo onde eu deveria colocar as minhas mãos, para onde não me mover, gritando como queria e ainda explicando que a arma que havia em sua mão não distinguia amigos de inimigos. A última frase sobre a arma ilustra muito bem como funciona a cabeça de uma pessoa perversa. Não distingue morte e vida. Mata por dinheiro. Assassina por ter seu espaço de poder ameaçado. É capaz de matar por ver seu prestígio sendo ocupado por outro. Ou, quem sabe, mata por coisa alguma. Ou ainda, pelo simples prazer sádico de matar. Os perversos são coitados que perderam os valores humanos, a dignidade de ser gente. Eles precisam de reféns a fim de usá-los como escudo, pois não acreditam neles mesmos. Só que, se um refém de um perverso for um discípulo de Jesus, ele jamais se sentirá diminuído, humilhado. Muito pelo contrário, o discípulo vai sempre enxergar o perverso como um ser degradado pelo mal. Seja como for, o discípulo é alguém de olho fixo na preservação da vida e na esperança de que a sua atitude, de alguma maneira, possa acender, ressuscitar a sensibilidade humana, até mesmo do perverso. Mutilar o ódio pela inclusão do inimigo nas orações. O discípulo, também na sua percepção do próximo, deve ir além das relações mais comuns. Ouviste-se que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos, porque se amardes os que vos amam que recompensa tendes, não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos que fazeis demais, não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos como o perfeito é o vosso Pai Celeste. Mateus 5, 43 a 48. Qual é o sacrifício de amor neste tipo de relacionamento, uma vez que o próximo, segundo alguns, exclui o inimigo, incluindo tão somente alguém do mesmo círculo de amizade? Do discípulo espera-se muito mais. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. No sermão do monte, o discípulo é estimulado a amar incondicionalmente tanto aos maus quanto aos bons. É assim o amor de Deus. Verso 45. Jesus ama levando em consideração seus valores, sua percepção sobre a vida e não a forma como os outros o tratam. Ele não depende do gesto do outro e sim de suas próprias atitudes e decisões. As decisões e atitudes de outros podem redirecionar a forma estratégica de atuação do discípulo, mas jamais o seu paradigma de amar ao próximo como Deus em Cristo nos amou. Somos encorajados a orar pelos inimigos, interceder por eles, abençoá-los. Jesus orou por aqueles que lhe traspassaram as mãos e os pés. Orou por quem furou o seu lado com uma lança. Transformou o sofrimento do calvário no altar da intercessão. A questão em jogo não é apenas relacional. Aqui está em jogo a luta do bem contra o mal. A capacidade do discípulo de manter uma atitude de resistência e repúgio em praticar o mal, vencendo o mal, apegando-se ao bem e praticando o bem. Romanos 12, 9, 17, 21. Precisamos aprender a resistir ao mal, não permitindo que ele encontre ninho acolhedor em nossas mentes. O outro pode fazer o mal com você, mas acolher o mal depende de você. Podemos até sofrer as consequências do mal, mas precisamos aprender a não deixá-lo germinar dentro de nós. Isto significa resistir ao mal, não se permitir ser vencido por ele. O mal nos vence quando agimos com alguém mesmo que seja o nosso inimigo, na mesma medida e com os mesmos paradigmas daqueles que porventura nos tenham feito algum mal. O mal nos vence quando pagamos com a mesma moeda usada por uma pessoa de atitude má. Isto parece incrível, mas o mal tem essa capacidade perniciosa de domar as pessoas, levando-as a agirem dentro dos mesmos modelos dos alunos de sua escola. Entenda que não estamos falando da possibilidade de sofrimento por causa de algum malefício praticado por outros. Podemos ser vitimados pelo mal que o outro faz, mas estamos nos referindo à reação ou atitude do discípulo. Estamos falando de um modo de ser existente, firme, justo, bondoso, benevolente do discípulo de Jesus Cristo. O discípulo age tendo como foco sua relação de filho do Pai celeste. Logo, não se permite ser motivado a partir da ação de outros. A sua capacidade de amar e ser justo é um paradigma que depende exclusivamente dos valores do reino de Deus. A ação do discípulo tem como eixo o modelo de Jesus Cristo. Por isso, o discípulo tem a capacidade de agir conforme a recomendação de Paulo. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Romanos 12, 20. Uma palavrinha a mais. Jesus nos orienta a orarmos e abençoarmos os nossos inimigos. Mas veja bem, a recomendação de Jesus não garante mudança nas atitudes dos nossos possíveis inimigos. Na verdade, quem muda é o discípulo que ora e ele ora para se tornar perfeito como é perfeito o seu Pai Celeste. Verso 48. Esta sim é uma garantia que vale a pena buscar e cultivar. que vale a pena vida. O que é